Na correria da cidade grande Não tenho tempo nem mesmo um instante Para parar e pensar sobre a vida Para buscar a única saída Pessoas passam pela minha frente E o seu olhar é tão indiferente Algumas tristes, outras carrancudas Correndo para atravessar as ruas Por quê? E essa onda vai levando a gente Ninguém percebe como ela é forte Ela nos leva para um buraco E nesse mundo que é um oceano A gente entra num redemoinho Com tanta pressa de chegar na frente Nos esquecemos do nosso caminho E pra comprar a minha casa própria E pra fazer mestrado e doutorado Eu já não paro mais pra ler a Bíblia Então percebo que está tudo errado Por quê? Por quê? Para quê? Qual a razão? Se nós temos a eternidade A eternidade A eternidade está ao nosso alcance Mas é preciso nos desapegar Mas é preciso nos desapegar Do que nos prende as coisas desse mundo Correndo loucos para alcançarmos E por quê? E por quê? Qual a razão? Se nós temos a eternidade Pra que correr? Se nós temos a eternidade Pra que correr? Pra que correr? Pra que correr? Pra que correr? Pra que correr?